Em Above Snakes, construa seu próprio mundo de pedaço em pedaço enquanto percorre vários biomas e luta contra os elementos ou, pior ainda, as perigosas almas perdidas. Pessoal, aqui quem fala com vocês é o André do Iso Games. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se caso não seja inscrito. Isso ajuda demais. Então vamos lá, vamos conferir o game. André do Iso Games E aprende para si mesmo as histórias de sua lineage. Com um forte coração, sua mãe ficava em uma cidade chamada Corpse Creek. Naquela noite espada em Corpse Creek, os espelhos de noite foram interrompidos por uma luz de brilhante verde. A alegria de um evento rapidamente desolou no horror, como uma floresta de fome descuidou na cidade. A maioria das pessoas se tornaram vítimas ao fogo e brilhante que consumiu a terra, mas os sobreviveram rapidamente descobriu que os corpos não permaneceram ainda por um tempo. Na manhã seguinte, F para acordar. Ah, podemos usar tanto o teclado e mouse e o controle, né? Tem suporte. Ah, eu estou no teclado e mouse. O que é isso aqui? A Yana está acordada? Mochila. Pegamos uma mochila. Sua mochila. Para abrir a mochila ou tab. Você pode acessar sua mochila a qualquer momento. Você pode gerenciar seu inventário, fabricar itens e visualizar suas missões em andamento. Observe que alguns itens requerem uma estação de criação especial nas proximidades, para poderem ser fabricadas. Ok. É uma moeda e um livro. Vamos dar uma olhada aqui, nossa mochila. Aqui são os itens que a gente vai poder construir. Mas vai ter mais aqui, mas está bloqueado. Tudo bloqueado. Fabricar, melhorar. Ah, a gente vai melhorando a bancada de criação. Abrigo e vantagens. E temos aqui o personagem, né? Vamos poder colocar roupinhas e acessórios. E aqui, eu acho que vai melhorando a especialização, conforme a gente vai usando essas ferramentas. Então, vamos embora. Vamos sair daqui. Eita, nós. Uma chuva. Controle de câmeras para girar. Q para girar a câmera para a esquerda e E para a direita. Às vezes, as coisas podem ser difíceis de ver de um determinado ângulo. Você pode ampliar e girar a câmera com o analógico direito ou com o teclado e a roda do mouse. Ok. Então, podemos girar, né? Podemos dar o zoom. Eu acho que a gente vai ter que ir ali e conversar. E destruiu tudinho, aquele meteoro. Acho que a gente vai ter que conversar com essa mulher. Ah, não. Ela está chorando. O que devemos fazer? Que horror que se abateu sobre nós. Perguntar se ela está bem. Como eu posso ajudar? Algo que eu posso fazer para ajudar? Ela enxugou as lágrimas. Na verdade, sim. A cidade inteira está em ruínas. Então, podemos usar toda a ajuda que pudemos obter. Precisamos de alguns troncos. Temos aquela serraria ali. Mas duvido que temos troncos suficientes para reconstruir nossas casas. Perguntar a ela o que ela viu ontem à noite. Perguntar a ela se tem um machado. Perguntar de onde ela é. Eu vou perguntar se ela tem um machado. Para conseguir alguns troncos, preciso cortar algumas árvores com um machado. Você tem um machado que eu possa me emprestar? Eu estava procurando meu machado. Mas não consegui encontrá-lo. Entre as ruínas. Mas eu tenho esse silex aqui. Se você puder prender em um galho resistente, quem sabe você consegue fabricar um machado primitivo para você. Também tem uns chifres para você que podem ser úteis. Deve haver bastante materiais por aí para fabricar algumas ferramentas primitivas. Ok. Parece que essas pessoas precisam de minha ajuda. Eu preciso de um machado para ajudar a derrubar algumas árvores. Mas Johan só me deu um silex. Vamos ver o que há por aqui para fabricar um machado primitivo. Eu vou aceitar e pedir para a gente coletar galhos de pinheiros. Vamos fuçar aqui nessa árvore. Já conseguimos. Já vou pegar um tanto bom aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Beleza. Vamos ver se a gente consegue agora fabricar nosso machado. Fabricamos. Ok. Como é que faz para equipar um? Colete madeira serrada. Com esse machado primitivo, posso derrubar árvores para conseguir madeira serrada. Tá. Equipe o machado primitivo, derrube uma árvore e colete um pouco de madeira serrada. Tá. Vamos equipar. Equipamos. E vamos... Aí. Vamos cortar o pinheiro. Ah lá. Está aumentando a especialização do machado. E a gente pode ver aqui nesse lugar, né? A especialização do machado está aumentando. Vamos pegar mais um pouco aqui. Juntando pedras. Pedras e outros recursos úteis para construção. Posso criar uma picareta primitiva e quebrar algumas pedras por aqui. Fabrique uma picareta primitiva e junte pedras. Ok. E como é, vamos ver aqui o que eu preciso. Já dá para criar. Criamos. Dois para a gente pegar. A gente está subindo a especialização da nossa picareta. Vamos pegar aqui. Ok. E vamos conversar com a Joanne agora. Tudo bem. Hora de começar, não acha? A serraria foi montada apenas para serrar madeira. Além disso, é inutilizável da forma que está. Então, vamos ter que construir uma cabana de tronco ao invés de tábua. Ela pediu agora para a gente esquadrão destruir. Mas primeiro, nossa, como eu pude esquecer. Antes de podermos construir uma nova casa, precisamos derrubar a antiga. Ela pediu agora para a gente esquadrão destruir. Se eu fabricar um martelo, posso ajudar minhas construções, ajustar minhas construções e destruir a antiga casa de Joanne. Obter fibras vegetais, fabrique um martelo. Derrube a antiga casa de Joanne. Então, eu acho que a gente tem que... Será que tem que bater? É isso? É isso. Achei que chegar perto ali apertava o F, mas não é não. Pegamos fibra vegetal. Vamos pegar mais um pouco aqui. Beleza. E agora, vamos tentar fabricar o nosso... Ah, dá para fabricar já. Vamos fabricar então. Fabricamos. Ajustando estruturas com martelo. Use o martelo para modificar estruturas existentes ou as quais você construiu. Você receberá uma parte dos recursos de volta. Beleza. Deixa eu selecionar ele aqui. E aí, derrubamos. Conseguimos alguns itens. Vamos sair aqui agora. É uma bancada. Preciso fazer uma bancada para começar a construir. Algumas plantas por aqui devem me dar fibras vegetais que preciso. Tá. Isso aí a gente conseguiu. Deixa eu pegar aqui e selecionar nosso mate machado. Tá. Vamos bater aqui. Não, espera aí. Bater aqui para a gente pegar para criar a... Só de ficar segurando também, ela bate. Eu ficava apertando aqui, mas não preciso não. Só de ficar segurando, ela já bate. O que é esse negócio aqui no chão que está piscando? Deixa eu ver se eu já consigo fazer a nossa bancada. Já dá para fazer. Vamos selecionar a bancada no 4. Onde que eu posso colocar essa bancada para ficar mais legal? Vou colocá-la aqui nesse lugar. Vamos dar uma olhada na nossa bancada. Ah, agora apareceu mais coisinhas aqui, ó. Paredes, porta... O que é isso? Telhado reto de tronco. Tinta. Cama. Tem a fogueira também. Tá, beleza. Vamos atrás. Ela falou assim que tem uma madeira. Que tem uma madeira aqui atrás. Vamos lá pegar. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Inscreva-se caso não seja inscrito. Isso ajuda demais. Ó, dá para pegar mais. Vamos pegar mais. Então, bora aqui. Bora. Vamos pegar isso tudo aqui. Pegamos. E agora vamos construir. Eu não vou construir a casa total, mas eu vou colocar o que ela pediu. Que é quatro fundação. Vamos fazer as fundações aqui. Uma. Beleza. Pegamos as quatro e vamos colocar no chão aqui agora. Deixa eu selecionar elas, né? Colocar. Começar daqui para lá. Vamos começar aqui. Abrigo e vantagem. Quanto melhor um abrigo é construído, mais abrigo ele oferece. Quanto mais abrigo ele oferece, mais vantagens serão desbloqueadas que lhe darão bônus. Beleza. Colocamos quatro aqui e vamos agora pegar a parede. Vamos pegar essa da porta, né? Vamos pegar uma dessa e uma dessa. Ok. E vamos colocar lá. Deixa eu colocar essa da porta aqui. Ok. Deixa eu pegar da parede. Que é o cinco, né? Deixa eu girar aqui. A casinha dela vai ficar muito humilde. Pegar aqui e vamos colocar aqui. Agora temos que fazer mais paredes. Mas não vai dar. Vai ter que fazer mais. Vamos ter que ir atrás de mais tronco. Vamos ter que ir atrás de mais tronco. Vamos pegar mais tronco aqui. Deixa eu pegar... O nosso machado aqui. Para a gente poder pegar mais tronco. Aí. E aí. Ela dá um combo, né? Olha lá. A gente pegou tudo, né? Já vou começar a cortar isso daqui já. Para pegar um tanto bom aqui. Para a gente ficar pronto, né? Pegamos aqui. Tem pedra aqui. Ok. Deixa eu girar aqui. Já vou na bancada. Já vamos construir. Acho que mais três dá, né? Tá. Vamos ver se três dá. Deixa eu pegar aqui o quatro. Agora temos que colocar o telhado. Deixa eu pegar aqui. Vou construir quatro. Não dá mais. Precisa de fibra de vegetal. Vou pegar o quatro aqui. A gente pode girar. Ok. Vamos girar. Agora. Tem que fazer mais um, né? Não é que a gente vai achar fibra vegetal. Deixa eu... Aqui tem uma moitinha aqui que dá, ó. Deixa eu girar. Aí. Ok. Deixa eu ir lá. Ver se dá para fazer mais um telhado. Ok. Deixa eu ir lá. Colocar ele. Vamos girar. Aí. Agora sim, hein? Abrir. Só que não tem nada lá dentro, né? Tem que colocar. E na verdade pode fazer maior, né? Pode fazer a casa bem maior. Uau. Olha que casa. Ótimo trabalho, Ayana. No entanto, há algo mais que requer nossa atenção imediatamente. Acabei de perceber que aquela pessoa deitada ali ainda está respirando. Ela inalou a fumaça dos meteoristas ontem à noite e desmaiou. Mais tarde, parece que algum destrito, detritos a feriram. Quando encontrei esta manhã, dei uma conferida nela e estava certo que ela não estava mais respirando. Mas talvez ainda ache esperança para ela. Você sabe o que fazer? Dizer que você sabe como ajudar. Dizer que ela nunca prestou assistência médica. Ah, vou pôr esse aqui, esse primeiro. Sei o que fazer. Curativos vão estancar o sangramento. Tá. Precisamos pegar alguns curativos. Talvez ainda haja algum na cabana da serraria. Tá, vamos lá na serraria, então. Estangue o sangramento. Há uma pessoa ferida caída no Hunter's Rest. Ela ainda parece estar viva. Eu deveria procurar alguns curativos e tentar ajudá-la. Beleza, vamos lá. Ela falou assim que tem curativos aqui. Corrida e energia. Shift para correr. Você pode correr brevemente para se mover mais rápido. Esteja ciente que correr custa energia. Se sua energia ficar baixa por um longo período de tempo, ela causará um impacto negativo na sua fadiga. Ok. Olha, tem um senhor aqui dentro. Mas não vou conversar com ele agora, não. Lanterna, não quero isso agora, não. Deixa eu ir atrás da... Moeda eu quero. Eu nem sei se é esporrar aqui. Tá aqui, ó. Pegamos o curativo. Eu nem sei se pode se for mexer nada. Tem um senhor ali, né? Vai ficar bravo com a gente. Deixa eu pegar o 4 aqui e vamos curar as feridas do cara. Se quiser ajudar, deixe seu like, seu comentário. Escreva-se se não for inscrito. Isso ajuda muito. Ah, não. Ele se transformou em um dessas coisas. Tome cuidado. Elas são extremamente agressivas. Espaço para executar uma esquiva. Executar esquivas irá ajudar você durante as lutas. Essas terras são cheias de perigos, especialmente à noite, como a vida selvagem ou as almas perdidas que vagam por aí desde a praga. Tome cuidado. Sai. Detonamos. Detonamos. Vamos conversar com a Johan agora. Aquele pobre rapaz. Acho que as pessoas que inalaram a fumaça dos meteoritos estão se transformando nessas monstruosidades. É tão horrível. Você parece pálida. Você está bem? Dizer a ela que você está bem. Dizer a ela que poderia estar melhor. Para ser sincera, houve momentos em que me sentir melhor. Imagino. Talvez você devesse pegar algo para comer. Estou com fome. Devo ter alguma comida por perto. Os arredores de Hunter Hestie sempre têm arbustos de bagas em abundância. Que tal usar esse mapa e procurar algumas bagas para comer? Ela entregou um mapa para a gente, cara. Não morra de fome. O trabalho duro e o combate me deixam faminta. Deveria encontrar alguns arbustos de bagas e comer um pouco. Vai ter que comer. Criando pedaços do mundo. C para criar um pedaço do mundo. O mundo de Above Snakes consiste de pedaços de mundo. Cada pedaço tem um próprio bioma e contém vários recursos. Alguns pedaços de mundo são únicos, enquanto outros podem aparecer várias vezes. Ah, peraí. Apertar o C. A gente pode criar um pedaço de mundo aqui, ó. Ah, agora tem as bagas ali para a gente poder comer. Exploração. Para criar mais pedaços de mundo, você precisa explorar os seus arredores primeiro. Seu processo de exploração é mostrado na parte inferior da tela. Lembre-se de que você pode acumular a exploração até três pedaços de mundo. Porém, quanto mais pedaços tiver, mais tempo levará. Vamos pegar mais bagas aqui. Pegar mais. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos comer. Como é que come? Deixa eu ver. Não, tá aqui nos cinco. Comemos. Deixa amanhã o seu dia aí. Editar mundo. Não, quero fechar mapa. Não vou editar agora, não. Não tem mais mapa, né? Tá, eu quero usar. Comi mais um pouco. Vamos dar uma olhada aqui. Volte para John. Ah, John não está aqui mais. Lamento profundamente. Tive que partir de repente. A fronteira enviou uma carruagem para recolher os sobreviventes. O mínimo que posso fazer é deixar a cabana para você, já que foi você quem construiu. Claro, né? E ficou lindona, né? Só preciso de aumentar mais um pouco. Disseram que a praga começou a se espalhar de Corpse Creek. Relataram meteoritos caindo lá também. Que horrível. Algumas pessoas sobreviveram, mas a maioria fugiu. Se você puder falar com elas, talvez isso traga uma luz ao fim do túnel. Deve haver pessoas que sobreviveram a praga em Corpse Creek. Ouvi dizer que há um acampamento perto daqui. Preciso ver se há algum sobrevivente para obter mais informações sobre o que aconteceu. Encontre o acampamento de sobreviventes. Faça do seu jeito. Hunter's Rest foi deixado para trás por todos os sobreviventes. As casas restantes oferecem recursos valiosos para a sobrevivência. Use o martelo e derrube duas construções restantes para se tornar seu lugar. Para tornar esse lugar seu. É, só que a gente tem que... Pra isso, a gente tem que explorar o mapa, né? A gente tem que explorar o mapa para aumentar mais o mundo do jogo. Quanto mais você explora, mais ele abre e te dá mais partes do mundo do jogo. Vou pegar mais frutinha aqui. É água que eu não vi. Eu não vi água ainda, né? Eu não vi água ainda. Vou pegar aqui. Aí. Vou pegar a picareta agora. Vamos quebrar a pedra. Essa rocha aqui está nervosa, hein? Agora vamos apertar o C e vamos criar mais uma parte do mundo aqui. Vamos criar para cá agora. Viemos ali, mas não achou o acampamento da galera lá ainda não. A gente precisa de achar o acampamento dos sobreviventes, né? Mas eu não consegui achar não. Por enquanto. Mas tem que abrir, né? Tem que abrir para ver se acha. Vou pegar mais frutinha aqui. Como é que está a nossa fome? Tá legal. Depois eu preciso... Água, por enquanto, está de boas, né? Água está de boas. E as ferramentas parece que elas não têm durabilidade, né? Você pode usar elas o tanto que quiser. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Inscreva-se caso não seja inscrito. Isso ajuda demais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.